Fala ai psicopatas em jogos, estamos aqui para transmitir para vocês do jogo, mais um jogo aqui, só que uma demo, Demonstration, demonstração do jogo aqui, Gears of War 3, acho que é isso ai, não sou muito bom do inglês, mas é isso ai, são armas alienígenas, umas armas ai, armas dos temas do futuro, ai começa ai, os caras estão andando ai na lama, no esgosto, ai tudo riso, tudo focado, do nada, vê essas porra ai, essas baratas, as baratas sei nada aonde vem, na parede, ai eu to andando ai, vendo as minhas armas, deixa eu ver minhas armas ai, tem uma pistolinha né, eita porra, pistola boa essa em, se eu to andando na parede, derruba a pedra, tem uma pistola ai que também vira serra elétrica, ai ó, pegar na cabeça já era, meu Deus, vamos para a guerra então, vamos ver onde eu tenho que ir, tem mapa, não tem nada, ai fica de filha, eita porra, ai vocês vão ver agora, vocês vão voltar para a terra de vocês ó, morre filha da puta, toma, morre, dorme, dorme viado, dorme, cadê você, cadê você, cadê você, eu to andando ai, eu to andando no meio, eu to andando no meio, os caras são tudo feio, tem uma galinha aqui, mata a galinha para fazer um franguinho depois, mata ela ai, porra, eu falei para matar né, para sumir com a galinha não, porra ai, vai me dar um tiro, porra, já tão doido aqui, não falei não de ver os tiros, é a parada da doida, vou correr aqui, senão eu vou morrer né, meu Deus do céu, me ajuda, essas pragas não vê não que eu to morrendo aqui, me ajudei, sabe, valeu, eu vou correr aqui né, porque eu não quero correr de novo não, ai você ta ai né, cara safado, toma na cabeça, vou correr porque esse bagulho é doido, vou pegar uma proteção aqui né, meu Deus do céu, dorme viado, mais um aqui escondido aqui, ai, filha da puta, ai meu Deus, eu sou sem bala, vou ter que jogar de arma, pega a piscolinha mesmo, dorme, tem mais ai que eu sei, ai, você ta ai seu viado, filha da puta, ai meu Deus do céu, que joguinho doido é esse, eita porra, que é uma parede ali, tipo um dos caras, mais bichos, meu Deus do céu, não precisa se pagar bem, você é da terra, você é do mundo, ai eu recuperei a história minha, agora eu vou matar todo mundo, o cara é Kony, mata todo mundo morto, eu to atirando pra que, ai, matamos suas porra, vamos lá, vamos lá que eu to indo, vamos embora, essa porra, é, vamos subir a ladeira, esse bagulho vai ficar doido lá em cima, quero morrer de novo não, descer aqui, com certeza vai ter gente aqui né, preciso nem falar não, checkpoints, mais demônios saindo da terra, pra dar por cima do contêiner, essa porra, ei carai, e esse lá da frente, vamos ai ó, que eu faço com vocês, que bato no meio, dependendo do mesmo, essa porra, vai mais bichos… e a munição aqui né, re carregar minhas armas, um pouco vem um mestre deles, sempre tem um mestre… Pronto, chegando aí, tá ajeitando, aí eu aí, tem alguma coisa que ficou indica aí, pode ter certeza, ali atrás, vambora, aí ó, fala aí, o cara aí quase morrendo, sabia ele tava quase morrendo, vamo lá agora, vamo subir, vai correr, né, porque o bagulho tá doido lá pra cima, e tá, pô, que é isso, meteu, meteu o chumbo nesse cara, dorme, viado, escurei sua cabeça no meio, aí vem agora pra cima de nós, que vem pra nós só, pode subir da terra minha, que nós vamos voltar pra terra, isso, viado, tem um doido aí que tá ali pra tanto da... tkwee tkwee tô não, viado, eu vou te matar vocês ه interesting tamo chegando, porque Game. Tkwee 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 tkw tkwee 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 E agora, meu Deus do céu, ajuda a nós, ajuda, valeu, 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 agora vamos matar todo mundo, some, te corta no meio, se nem eu corta um pedaço de sal, de novo, quase morrendo, ajuda, me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda, valeu, desse jeito eu vou chegando ele nunca, cara, toma, nem eu coloquei um canto de, 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 de água, agora vamos subir lá e matar o chefe dele, nessa porra, bora, gente, não sai matando não, tem que subir e botar os caras mesmo, vamos botar a cara, Vamos subir lá, vamos subir, aqui ó, viaram até da pedra, se quer cor de pedra ninguém vai ver eles, vamos subir lá, vamos matar todo mundo agora.